Música Abonha tudo, abonha mundo, abonha tudo baby Misty, misty, um mama, misty, misty Música Misty, misty, um mama, misty, misty Misty, misty, um mama, misty, misty Música Por frente, frente, um cabaca, um naruva Por acabaca, um naruva Põe na boca a beza, soberano e eu vou só que misty Põe na boca a beza, pura paz e eu vou só que misty Põe na boca a beza, pura paz e eu vou só que misty Põe na boca a beza, pura paz e eu vou só que misty Música 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 Música